Eu estou aqui hoje para falar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Eu já tomei a minha primeira dose há três semanas. E é muito importante que todos os advogados e advogadas façam o mesmo. Que se dirijam aos postos de saúde e também sejam vacinados. A gente sabe como foi dolorosa essa espera até a vacina. Muitos escritórios de advocacia tiveram que ser fechados nesse período. Além do fato de ficarmos muito preocupados com os nossos parentes e amigos. Então não vamos perder essa chance. Vamos nos vacinar para que a gente possa retomar o nosso convívio. E também a nossa profissão. O dia a dia, a nossa rotina presencial da advocacia. Espero vocês nos fóruns e na Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. O dia a dia, a dia, a dia. A CIDADE NO BRASIL